Olá pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal Marcelo Leandro imagens aéreas, estou aqui com o piloto Gabriel, o cara é top velho, está aqui com o Inovimax e o drone sumiu. Está com quase um KM lá para frente, um drone baratinho, já vem com estabilização de câmera, com motores branchos, você não vai se preocupar, vai durar muito, está aí o Gabriel. Vou ver se daqui a pouco a gente pega as imagens e vou colocar no canal para a gente dar uma olhadinha, valeu? Cara, que dronezinho desaforável, valeu para mim, foi a mais de 1.400 metros, voltou e ainda tem bateria para voar. E aí Gabriel, recomenda, valeu a pena esse drone? E aí pessoal, se vocês querem comprar um drone bom e barato, o Inovimax, ele me desce não. E aí GTS, ele me torna sozinho. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL